oi gente voltei vou fazer um receitinha deliciosa com batatas aqui para complementar o jantar eu vou ralar aqui duas batatas aqui no ralador na parte fina ralei aqui a batata agora vou despejar aqui três ovos batidos pronto vou colocar aqui uma pitadinha de sal o sal é a gosto tá vocês coloca a gosto vou usar duas colheres de sopa de farinha de arroz e vocês podem usar outra farinha se quiser vou misturar bem eu misturei bem agora vou colocar com 100 gramas de mussarela ralada e vou usar também aqui um tomate sem sementes e sem pele vou misturar pronto misturei bem vou colocar aqui nessa frigideira eu untei com azeite e vou levar ao fogo bem baixinho fogo tem que tá bem baixinho mesmo tá gente quando tiver no pontinho de virar eu volto para mostrar para vocês olha só gente já tá no ponto de virar eu untei o prato aqui com azeite e vou virar aqui vou colocar de volta aqui esperar assar o outro lado tem que deixar o fogo bem baixinho tá gente tem que tá bem baixinho mesmo cortei aqui vou colocar um pedaço aqui nesse prato para vocês verem melhor olha só gente que delícia que fica fica muito saboroso eu vou cortar aqui ó olha só gente fica uma delícia muito saboroso bom demais mesmo tudo de bom se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar no canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo tchau